Hum, infelizmente a Covid-19 fez muitas vítimas, muitos sonhadores do Brasil e do mundo não respeitou crença, raça nem religião. Confira nesse vídeo 15 famosos pastores, cantores, cantoras da música gospel que se tornaram vítimas da Covid-19. Se é novo por aqui, curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto